Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Notícias Recentes e vamos ao vídeo. Na tarde da última quarta-feira, 02, a apresentadora Sônia Abrão criticou duramente o ex-BBB Pion Li, que tem sido acusado de deixar o filho doente com a ex-mulher Sammy Sampaio para participar de uma festa. Para contextualizar aqueles que não estão por dentro do ocorrido, no início da semana, o hipnólogo foi flagrado em um evento do humorista Carlinhos Maia, enquanto a mãe do pequeno Jake apareceu chorando por não ter uma rede de apoio para ajudá-la durante o adoecimento do herdeiro. No programa A Tarde é Sua, a comunicadora não poupou críticas à postura do pai. De forma enfática, Sônia Abrão exigiu que Pion Li deixasse o evento e fosse cuidar do filho necessitado, ressaltando que Sammy também estava cumprindo sua parte ao cuidar do filho de ambos. A apresentadora ainda reforçou a necessidade de Pion Li tomar um avião e assumir suas responsabilidades paternas. Na ocasião, o ex-participante do Big Brother Brasil 20 demonstrou que não tinha conhecimento da situação do filho, mas Sônia Abrão não aceitou essa justificativa. Para ela, mesmo que Pion não soubesse, ao tomar conhecimento do problema, ele deveria agir imediatamente se fazer presente na vida da criança que precisava de cuidados. A polêmica logo se espalhou pelas redes sociais durante a festa. Carlinhos Maia chegou a compartilhar um vídeo mostrando Pion Li visivelmente abatido pelas críticas. No entanto, até o momento, o ex-BBB não se manifestou em suas redes sociais sobre o ocorrido.